Olá, tudo bem com vocês? Muita boa tarde, se você tá assistindo de tarde, muito boa noite, se você tá assistindo de noite, não importa o horário, tá bom? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Sara Cavalcante, o nome do canal é Sara Cavalcante. Se você veio aqui através desse vídeo porque você quer começar algo, porque você, no momento você quer ter uma ocupação, que é o meu caso, mas você está lutando pra ter uma profissão, mas no momento você precisa de uma ocupação pra você fazer alguma coisa, pra você ganhar um dinheirinho, você tá no vídeo certo e eu te convido a continuar nesse vídeo e assistir ele até o final sem pular, hein? Então, vem comigo! Pra quem não sabe, eu estou aqui no canal do YouTube há sete anos, né? Mas faz pouco tempo que eu peguei firme aqui pra poder tá fazendo os meus vídeos, pra eu poder tá dividindo com vocês um pouco do que eu faço realmente. Pra quem não sabe, eu estou estudando pra mim ser esteticista, né? Mas, na verdade, eu estou fazendo curso de sobrancelha, curso de cabeleireira, eu vou iniciar agora em maio e eu estou fazendo também curso de manicure e pedicure, tá bom? Então, assim, eu preciso de uma ocupação, porque no momento a profissão que eu quero é de manicure e pedicure desse mundo da estética, só que eu preciso de uma renda porque eu preciso levantar também esses clientes pra parte da estética e os clientes do brigadeiro eu já tenho. Então, pra quem não sabe, eu venho do brigadeiro na rua. Gente, eu sempre começo com pouco, por isso que eu sei que o povo daqui do meu canal, eles são bem interessados em vídeos meus que eu falo de brigadeiro, né? Pra quem não sabe, eu tenho coco, eu tenho Nesquik, eu tenho chocolate em pó, eu tenho granulato, que eu acabei de comprar, vou mostrar pra vocês as comprinhas também, e eu comprei forminhas, também comprei algumas coisas pra mim poder voltar a vender. Vou começar a vender das 11h a meio-dia, porque a Beca agora tá saindo, pra quem não sabe, a Beca é a minha filhinha, ela tem 5 anos, então ela vai estudar das 7h a meio-dia e meio. Então, é meia hora da caminhada minha, né? Mas eu vendendo, eu consigo chegar lá até meio-dia e meio pra estar buscando ela. Então, eu convido vocês a assistir esse vídeo de eu recomeçando meus brigadeiros, depois de ter passado um perrengue esse comecinho de ano, né? Mas eu creio que tudo vem, as lutas vêm pra nos fortalecer, porque se a gente não cria assim, a gente vai desistir. Eu, por um tempo, fiquei quietinha aqui, vocês viram que não rolou mais vídeo de brigadeiro aqui no canal, porque por um tempo coloquei minha cabeça em ordem, decidi partir pro outro lado, mas eu volto pro brigadeiro, porque o brigadeiro, ele é sempre uma renda extra pra mim, tá bom? Pra vocês verem. Eu faço hoje, amanhã eu já saio pra vender, eu já volto com dinheirinho. Então, é por isso que é bom a gente vender brigadeiro, tá bom? Na verdade, eu faço pudim, eu faço vários tipos de doce. Então, assim, é sempre bom a gente poder contar com alguma coisa, né? Quando as coisas estão ruins, e no caso, eu conto com Deus e com os meus brigadeiros, tá bom, gente? Então, fiquem agora com as comprinhas, chamo você pra poder vir vender comigo. Na verdade, assim, né? Você fazendo a sua receita. Aqui no canal tem vários vídeos de eu falando pra vocês. Eu com os meus perrengues aí na rua, de questão de brigadeiro, das minhas vendas. Hoje mesmo, já andei pra caramba, eu acordei, era sete horas, seis e meia, coloquei a beca na escola. Voltei pra casa, tomei café da manhã. Se vocês não me seguem no Instagram, já me segue lá, que eu tô por lá. É, que é esse que tá passando aqui na tela. Arroba eu, saca a volcante. E tomei café da manhã e já saí pra rua pra me poder preparar, comprar minhas coisas pra me poder tá preparando minhas massas pra poder fazer. Eu tenho leite condensado. Na verdade, agora eu só tenho quatro unidades, porque eu fiz um pudim pra esse fim de semana, um pudim grande. E eu cobrei quarenta reais, tá, gente? Então, me chegou um pudim de última hora, aí eu tive que fazer pra vender. E eu tenho aqui... Gente, tô no meu quarto, tá? Aí eu tenho um creme de leite grandão, ó. E eu tenho dois... Quatro leite condensado, tá, no total. Um pacotinho desse de colherzinha, porque eu faço pudim pra vender e as pessoas gostam muito. E é uma coisa fácil, né? Tem embalagem que eu comprei também. Nesse leite condensado eu paguei dois e noventa e nove de promoção, tá? Do Italac. Aí vamos de embalagem. Comprei hoje esse potinho aqui, que é dois e oitenta com dez, tá bom? Esse potinho de doce quadrado, que ele lacra muito bem, ele tampa muito bem. Na verdade, eu gosto dele. Então, já comprei dois, deu cinco e sessenta, tá bom? Comprei também, né, sacolinha. Que eu gosto dessa sacolinha branca pro cliente, pra ele poder tá colocando aqui pra comer depois. E comprei esse daqui pra vender uma unidade, duas unidades ou até três, né? Aí quando a pessoa compra de quatro, cinco ou mais, eu coloco aqui. Quando eles compram de menos, eu coloco aqui dentro e coloco dentro da sacolinha, tá bom? Comprei também... Ah, esse daqui é da parte de outro vídeo que eu vou gravar pra vocês, tá? Comprei fundinho também de forminha, ó. Tudo marronzinho. Achei que vai ficar uma gracinha. Ó, mais fundinhos aqui. Comprei forminha número quatro lisa, tá bom? Dessa daqui, número quatro. Pros doces de trinta gramas, vinte e cinco gramas, dependendo trinta gramas, tá? Aí eu comprei trezentas forminhas. É... Esses daqui vêm quantos? Trezentos fundinhos de doce. E eu comprei um granulado grande já de um quilo, porque é dura, tá? Dura bastante, então compensa a gente comprá-lo. Tá bom? E como eu tava, assim, sem dinheiro pra poder comprar chocolate em pó, eu vou terminar de usar nessa receita que eu vou fazer amanhã... Não, que eu vou fazer hoje. É... O resto do chocolate em pó que eu tenho. E aí amanhã, depois das vendas, eu separo o dinheiro pra repor material, né? E aí eu já pego e já... Pra repor material, e aí eu já pego e já compro o chocolate em pó que eu já quero comprar de um quilo pra deixar guardado, tá bom? Pra quem não sabe, a minha renda eu tiro por semana, então eu vendo durante a semana. E depois eu tiro a minha renda todo final de semana, todo sábado, no caso, que eu não vendo de sábado, tá bom? Encomendas eu faço, se a pessoa chega aqui e quer encomenda pro mesmo dia, eu faço, tá bom? Dependendo se tiver no meu alcance, eu faço. E é assim, gente, eu vou me virando do jeito que dá. Tô com as minhas coisas de manicure tudo ali em cima do guarda-roupa, pé de cure. Ai, eu tô levando um cansaço, gente, de uma mulher que eu mandei afiar meus alicates e já... Eu mandei dia 4, hoje é dia 10, ela ainda não devolveu meus alicates e eu já paguei. Então eu tô querendo ir lá hoje de tarde, mas eu tô orando e eu vou deixar pra ir lá amanhã de manhã. Mas é isso, gente, vida que segue. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje eu te convido a comprar ingredientes pouquinho, tá? E fazer a sua receita bem maravilhosa e ir vender, tá? Pra quem não sabe, eu não vou mais trabalhar com aquela forma, daquela forminha que você coloca os doces dentro, tá? Eu já falei pra vocês aqui. Por quê, gente? Porque fica muito caro. Sem forminha daquela, tá 20 reais, tá? 20 reais. Sendo que isso daqui, gente, é 1,50. Então não compensa pra mim. Tá comprando 100 forminhas daquela por 20 reais, pra mim não compensa. Até porque a pessoa vai comer, vai jogar fora aquela forminha. Então, prefiro levar o tanto que cabe na embalagem, que eu vou estar mostrando amanhã pra vocês o tanto que cabe, do jeitinho que eu vou colocar. Vou colocar dentro do meu carrinho, porque eu não vou mais levar sacola. Ano passado eu levei muita sacola e eu fiquei com muita dor no braço. Então, vou estar levando no carrinho, dentro do isopor, tudo certinho. Vou mostrando pra vocês como é que eu vou fazer. Vou levar refrigeradinho e vai dar tudo certo. Esse ano vai ser o ano da nossa vitória, tá bom? Eu estou indo atrás de um objetivo, da estética, mas eu não larguei os doces, porque os doces é uma renda extra, tá bom? Então, assim, a gente não pode largar uma coisa, enquanto a outra coisa não supre o que o doce, né? No meu caso, o que é da manicure, eu não posso largar ainda o doce, porque a manicure ainda não cobre o outro, né? Passo a passo, dia a dia, a gente vai conquistando. Fica comigo, gente, lá no meu Instagram, que é arroba iossacavalcante, que eu sempre estou postando lá pra vocês. Olha só que linda essa pulseirinha que eu comprei. Vocês sabem que eu gosto de compartilhar tudo isso aqui com vocês, ó, eu amo a pulseirinha assim. Estou aqui toda, né, ó, falsadinha, esbuzinha, toda doida, acabei de chegar. Então, é isso, agora eu vou almoçar, vou fazer o que eu preciso fazer, mas eu já vou liberar esse vídeo pra vocês hoje mesmo, dia 10, e hoje é aniversário do Rafael, meu marido. Então, deixa aqui abaixo um parabéns pra ele, que eu vou mostrar pra ele. Um super beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Agora sim eu vou indo. Um beijão pra vocês, e eu vou gravar pra vocês a minha rotina fazendo os doces e tudo mais. Tchauzinho! Tchau, tchau, tchau.